E aí, seus clubistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício, do 100 Clubes UFC, galera! Então, rapaziada, hoje vamos ver os 3 segredos do Flamengo de Jorge Jesus. O que será que ele faz pra esse time ser tão diferente dos demais clubes aqui do futebol brasileiro? O que será que Jorge Jesus faz pro Flamengo atropelar todos os adversários? Quer saber quais são esses 3 segredos, irmão? Então já vai deixando seu like aí embaixo, bora bater mil likes no vídeo de hoje. Também já aproveita e me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela, Malfrão UFC. E agora sim, bora ver quais são os segredos do Flamengo de JJ. Então, galera, o primeiro segredo do Flamengo de Jorge Jesus é a compactação. Se vocês repararem bem, o Flamengo joga em campo reduzido o jogo todo. Vocês podem perceber que os jogadores do Flamengo sempre estão perto. Praticamente na mesma distância, tanto na defesa quanto no ataque. Isso pro time aguentar correr o jogo todo na mesma intensidade. Pois se você reduz o campo e a área que você faz a bola correr, você também cansa bem menos. E por isso você fica com a impressão que o time do Flamengo corre mais que os demais. Quando na verdade, corre uma quantidade parecida. O segredo pra manter a intensidade é o tamanho do campo que os jogadores estão percorrendo o tempo todo. Isso faz uma grande diferença durante as partidas. E os benefícios disso são mais jogadores pisando na área, pois você vai reduzir o campo e jogar aonde você quiser, encurralando o adversário. Por isso o Flamengo sempre está com as linhas lá em cima. Isso acaba favorecendo a marcação pressão e o perde pressiona. É muito difícil você ver um time tendo controle de jogo contra o Flamengo. Pois quando tenta, os jogadores estão compactos pra pressionar quem tá com a bola e as opções de passe. Isso sempre antes do adversário conseguir se arrumar pra fase ofensiva. É como se fosse um efeito dominó. Se a compactação do Flamengo funciona, a marcação pressão, se ele consegue encurralar o adversário, consequentemente consegue fazer uma grande partida e todo o restante do mecanismo da equipe acaba funcionando. E aí cara, conseguiu entender o segredo de Jorge Jesus de reduzir o campo pro Flamengo ficar compacto o jogo todo e encurralar o adversário? Já comenta aí embaixo. O segundo segredo que faz o Flamengo ser o que é hoje é a marcação pressão após a perda da posse de bola. Toda vez que um jogador do Flamengo erra um passe, um drible, um lançamento ou algo do tipo, o time imediatamente sufoco o adversário antes mesmo dele conseguir o controle da bola. Sempre com mais de um homem marcando, forçando o erro técnico do adversário. Isso traz pro Flamengo o benefício de pegar a defesa adversária desajustada, pois na troca do adversário da fase defensiva pra ofensiva, o Flamengo retoma a bola. E como já tá compactado, consegue sempre ter uma superioridade numérica no campo de ataque. Então ele se perde pressionando o Jorge Jesus. É essencial pro Flamengo durante as partidas. E por fim, o último segredo e o mais importante desse Flamengo de Jorge Jesus é o poder do hábito. Com certeza você já ouviu isso alguma vez na sua vida, sobre o poder do hábito. Se você ficar 21 dias praticando alguma coisa, você vai adquirir esse hábito. E o JJ implantou o hábito da vitória no Flamengo. O time é acostumado a vencer sempre, ser campeão, golear, jogar bonito. Não importa o campo que seja. Se é dentro ou se é fora de casa, o time do Flamengo tem sede de vitória. Nunca entra em campo pensando em empatar. E quando não vence é algo que machuca muito os jogadores. Pois a vitória se tornou um hábito no elenco do Flamengo. Um exemplo disso é quando o Flamengo estava perdendo pra Portuguesa do Rio. Fim, a lateral do Flamengo, se exaltou muito na hora da virada. Acabou até discutindo com o técnico da Portuguesa. Porque tá ligado, mano? Tá dentro dele essa sede de vitória. E o Flamengo não está ganhando aquele jogo. Com certeza eu tava machucando ele muito internamente. O hábito da vitória é para poucos, cara. E quando você acaba adquirindo esse hábito, é muito difícil de alguém tirar de você. Se hoje você pegar 90% ou até 95% dos times brasileiros, não tem esse hábito de vencer todo o jogo. Muitos entram em campo já pensando em empatar, em perder de pouco. E isso acaba fazendo os jogadores desses times que entram com essa mentalidade adquirir o hábito da derrota e não da vitória. E por isso os times ficam tão prejudicados na hora de jogar futebol. Porque, mano, tudo é o poder do hábito. Então, por isso, eu considero esse o maior segredo de Jorge Jesus no Flamengo. O poder do hábito da vitória, o hábito de vencer. Que ele conseguiu trazer pra esses jogadores, pra esse grupo do Flamengo. E que, com certeza, vai ficar agora no DNA do clube. Então, galera, esses são os três segredos do Flamengo de Jorge Jesus. Os três hacks que ele usa pra vencer todos os jogos, cara. E se você curtiu esse vídeo de hoje, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, que é muito importante. Também não se esqueça de comentar aí embaixo qual desses três segredos do Flamengo de Jorge Jesus você quer implementar no seu time. Porque eu vou estar lendo todos os comentários de vocês e respondendo a todos. Eu vou ficando nessa. Por hoje é isso. Um grande abraço do Francesco. É nóis. Fui! Fui!